Olha o Verdão se mandando para o câmbio de ataque, corredor central recebeu o Léo Gamari no comando, tabelou, Val soltou para a direita, lá vem o arremate! Gol! Coxa do campeonato, parará esse gol do Verdão! É gol do Verdão no campeonato, parará esse semifinal na arena, sai na frente o Verdão, coxa branca, tabela boa, a bola atrapalhada lá para a direita, recebeu sozinho a Lefimanga, na ponta meteu um tirambaço cruzado, vencendo o Santos pela primeira vez, sai na frente o Coritiba, na frente o Verdão na semifinal, na frente o Coxa do Atlético, 387 na história, a Lefimanga, uma cacetada, a Lefimanga na arena, ele mexe no placar da Transamérica, e põe o Verdão em vantagem do campeonato paranaense, a Lefimanga, 10 minutos, mexe no placar da Transamérica, sai na frente o Coxa Robson Belazari! E aí E aí E aí